Bom meus amigos, beleza? Beleza! Quanto tempo eu não faço vídeos investigatórios pra vocês aí? Estou com uma PA do meu amigo Beto, ele comprou de um amigo aí, ok? E a PA apareceu, apresentou um defeito, ok? Eu retirei a placa para poder fazer uma pesquisa, pra saber porque ela se rompeu. É, dando uma olhada aqui por baixo, ok? Temos uma trilha do aterramento da fonte em aberto, temos uma outra trilha aberta, ok? E isso, tem cara de ser capacitou quem entrou em curto, ok? Vindo mais aqui em baixo, temos mais uma trilha em aberto, ok? Ele interliga um diodo zener, esse porventura entrou em curto, porque essa subfonte, que transforma, é... Transforma 12, ok? A subfonte 20AC, ok? Eu tenho praticamente 24V DC, ok? Ele me transforma 12V pra alimentar os LEDs e alimentar o display VU, ok? E isso, entrou em curto, com certeza, o display, ainda eu vou investigar, se ele está funcionando ou não. Vamos por parte, ok? Dando mais uma olhada, precisa fazer um trabalho aí de colocar essas trilhas no lugar, ok? Fazer uma nova soldagem, ok? Fazer uma nova ponte, ok? Talvez, fazer uma ponte daqui, ok? Fazer não só uma ponte de recuperação dessa trilha, ok? Mas, pegar um ponto de aterramento, que são esses aqui em baixo, ok? Uni-los e uni-los de cima em baixo, de um lado pro outro. Por quê? Pra evitar isso acontecer no futuro. Como eu já adiantei pra vocês que poderia ser capacitor, vamos dar uma olhada no capacitor. Olha só, o capacitor está meio, sei lá, furado, estourado, está com uma deformação aqui, tá? Os capacitores dela já foram trocados, mas os capacitores por serem trocados, é da série antiga ainda, fabricada pela Siemens, brasileira, antes de ser épicos. E a pessoa teve, que trocou esses capacitores, a pessoa não teve o luxo de trocar o outro capacitor aqui, principalmente esses aqui, ok? Então, ou seja, a pessoa aqui foi meio pobre, que se ela trocou esses capacitores que seriam iguais a esse, e já estaria na hora de trocar, não. Então, só disse assim, ah, vou só trocar esse, e esse daqui, tá bonzinho, uma ova, tá bonzinho. Conclusão. Abriu o equipamento, deveria ter, deveria ter 64 volts pra cada lado, como todos os powers de potência, classe A e B, vintage, trabalha, Exceto alguns circuitos da vida, e alguns amplificadores profissionais que trabalham com 98, 110 volts assimétricos, tá? Nesse caso, é 64 assimétricos, tanto pra mais, e tanto pra menos, ok? E eu abri, aí simplesmente ele estourando o possível, fui ver, uma tensão de fonte 64, legal. A outra, 78 volts, 21% a mais, comprometendo a saúde e a vida dos transistos lá da potência, tá? Então, o que vai ser feito aqui? Restaurar essa trilha, restaurar essa trilha, fazer um cruzamento de terra, Um terra, um terra aqui, um terra aqui embaixo, ok? Aqui no central, colocar um terra também, porque ele é centrado, tá vendo? Pra diminuir a resistência entre os capacitores, tá? Trocar esses capacitores, colocar todos os X10.000, 10.000 por 80, que é o certo, ok? Aqui é 64, então tem que botar 70 volts, ok? Então é isso, pessoal, eu tô trazendo aí pra vocês, né? Essa investigação que eu tô, que chegou essa PA, o cliente já está ciente, Que eu só vou ver lá pra próximo mês, março, março, abril, Que é o tempo suficiente pra eu voltar à bancada, porque eu estou em período de obras, ok, pessoal? A G-Info, eletrônica, do som vintage ao profissional, Agradece a sua visualização, muito obrigado!